E a Delegacia de Homicídios desvendou o assassinato de Eder César de Silvio, conhecido como o apelido de Banguela, né? Ele foi morto em 2017. Segundo a polícia, o mandante estava preso e mandou matar o jovem porque ele teria agredido duas mulheres. A Delegacia de Homicídios concluiu o inquérito que apurava a morte do Eder César de Silvio, conhecido como Banguela, executado no dia 23 de julho de 2017. Foi na Rua Santa Eloá, Jardim Pindorama, zona leste de Londrina. E de acordo com o delegado João Batista Reis, aqui da Delegacia de Homicídios, o crime teria sido praticado por dois motivos. Disputa por ponto de tráfico de drogas e na época a vítima havia agredido a tia e a prima do mandante. E aí, lá de dentro da cadeia, ele mandou executar o Banguela. No local até foram encontrados 27 histórias de calibres .380 e de calibre .40. Quanto à motivação para o crime, há duas motivações nesse crime. Inicialmente ele já nutriu uma disputa, uma rixa com o mandante do crime, por conta de uma disputa por uma biqueira, que é um ponto de venda de drogas. E já havia uma disputa entre eles. Ocorre também que a vítima acabou agredindo a esposa e a esposa saiu e foi até a casa da tia. Ele foi até a casa da tia da esposa, arrombou a porta, acabou quebrou móveis, agrediu também a tia da esposa. Então, a tia da esposa e essa esposa são primas e tias, respectivamente, do mandante. Suspeito de ser o mandante do crime. Em razão de já terem uma desavença por causa das biqueiras e ainda agredir lá a prima e a tia do suspeito de ser o mandante, ele determinou que outros dois indivíduos que estavam em liberdade na rua na época, fossem até o local e executassem ali o Eder César de Silva. Foi o que ocorreu. Eles foram de motocicleta para a motocicleta um pouco antes, chegaram até o local, surpreenderam a vítima e efetuaram diversos disparos de arma de fogo, tanto de pistola calibre .380 quanto .40. Doutor, o detalhe é que o mandante do crime foi de dentro da cadeia, é isso mesmo? Sim, ele estava preso. Há informações de que familiares dessas duas mulheres que foram agredidas aí comunicaram a esse indivíduo que estava preso e de dentro da prisão ele acabou ordenando a morte dessa pessoa. Nós chegamos a essas informações por fontes externas, ou seja, não foi por familiares, nós temos uma outra pessoa que acabou confirmando essa informação e aí nós fizemos diligências e confirmamos aí todas essas informações. Por esse motivo, no final da tarde de ontem foi concluído o inquérito e remiti também para a primeira vara criminal um pedido de prisão preventiva para esses indivíduos que já estão presos por outros crimes. Mas assim, eu pedi a prisão preventiva agora por esse crime de homicídio. Vamos ficar mais um tempo na cadeia, né? Pelo menos, pediu a provisão, pediu a prisão. Vamos ver se a justiça vai decretar. Ah, creio que sim, né? Aí eu cadendo a cadeia, ele vai lá e ordena, ó, vá, mata, pronto, acabou. E os caras vão lá e matam mesmo.